Vamos aí na contagem regressiva para o início da coleta dos dados do Censo Demográfico 2022. A pesquisa tem início no dia 1º de agosto e a previsão é que a coleta de dados termine até o dia 31 de outubro. A repórter Raena Mouzinho tem mais informações e conta os detalhes pra gente agora no Balanço Geral dessa segunda-feira. Além de contar pessoas, o Censo Demográfico, que inicia no mês de agosto, vai revelar também a evolução da população ao longo do tempo. Dados como índice de desenvolvimento humano e decréscimo da população, educação, saúde e qualidade de vida ganham destaque no Censo e são importantes para a elaboração de políticas públicas. O Censo é fundamental, já que ele é um retrato, é um diagnóstico com muitas informações sobre a casa, a família, a realidade de cada pessoa. Quanto a renda, idade, nível de educação. Então ele subsidia a realização ou a implementação de políticas públicas, já que ele vai dar dados, diagnósticos e a partir daí da análise desses dados pode-se definir se precisa investir mais, em que estado. Além desses dados, são necessários para a definição de distribuição de recursos do governo federal, do governo do estado, dos estados. Então o Censo, ele traz muitas informações que são extremamente fundamentais para o desenvolvimento, a implantação de ações públicas em todas as áreas. O último Censo Demográfico foi realizado no ano de 2010 e ao longo desses 12 anos, muita coisa mudou no país. Mas somente o Censo Demográfico poderá mensurar quais foram essas mudanças. E ao contrário de outras pesquisas feitas pelo IBGE, realizadas por amostragem, no Censo, 100% das residências são visitadas. O resultado é um retrato fiel da população brasileira. O que vai se ter de Censo poderá impactar nas políticas a médio e longo prazo de cada ente da federação. E esse ano, pela primeira vez, serão colhidos dados sobre a quantidade de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista e ainda as comunidades quilombolas. Para isso, é importante que a população receba o técnico do IBGE. O Censo, na realidade, é a única pesquisa em que nós iremos a todos os domicílios do Brasil. No Piauí, nós esperamos visitar mais de 900 mil domicílios para mapear a vida de mais de 3 milhões e 200 mil piauienses. O recenseador vai ser reconhecido por estado de boné do IBGE, com esse colete que eu estou vestindo também aqui, e também uma bolsa do IBGE e um equipamentozinho parecendo um smartphone, um pequeno smartphone. A gente espera contar com o apoio da população recebendo todos os nossos técnicos em seus domicílios, principalmente porque a gente vai mapear dados de saúde, de educação, de mercado de trabalho. Não é só contar com a população. São dados qualitativos que vão permitir, inclusive, quando a gente consolidar todos esses dados, repassar para as autoridades, para os governos municipal, estadual e federal, para que eles possam traçar políticas públicas para melhorar a situação da própria população. Olha, o IBGE informa que todos os recenseadores vão estar devidamente uniformizados, com boné e colete azul, com a marca do órgão. No colete, haverá também o crachá de identificação contendo a foto e os números de matrícula e também identidade do entrevistador. A entrevista dura de 15 minutos e basta que o morador responda por todo o domicílio. As informações coletadas são confidenciais.